Música Nascido em 18 de março de 1913, em uma aldeia nos arredores da cidade de Zeleshkov, Abram é o único filho homem e o mais jovem dos sete descendentes de Isaías e Blima Goldstein. Aos 14 anos já vivia sozinho e sustentava a mãe e ajudava as irmãs e sobrinhos. Em 1937, aos 24 anos, emigrou para o Brasil para encontrar sua irmã mais velha. Recém-chegado, Abram não tinha dinheiro e nem falava português. Começou a vida aprendendo com alguns patrícios o ofício de vendedor ambulante. Ele deixou a vida de vendedor ambulante em 1949, quando juntou todas as suas economias e montou uma pequena confecção. Em 1953, inaugurou a primeira grande fábrica da Volens, em um terreno na avenida Protásio Alves, em frente ao local onde, anos mais tarde, Abram ajudaria a erguer o novo Colégio Israelita. Abriu lojas com filiais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No início dos anos 70, Abram decidiu mudar sua área de atuação. Passou a investir na construção civil. Criou a Goldstein Administração e Incorporações. A nova empresa crescia seguindo os preceitos e ensinamentos do imigrante. Abram então passou a dedicar-se mais para sua família e para a comunidade judaica. Ele assumiu a diretoria do Círculo Social Israelita, fazendo uma grande reforma e dando nova vida ao clube. Dirigiu o Fundo Comunitário de 1972 a 1976. Foram inúmeras as outras realizações de Abram, muitas de forma anônima, outras através das empresas, filhos e netos. Mesmo após seu falecimento, seguiu contribuindo, destinando recursos para várias entidades, viabilizando atividades e instalações no Colégio Israelita, na Federação Israelita, em sinagogas e especialmente para o lar Dr. Maurício Seligman. A categoria Destaque Empreendedorismo Firs 2012 passa a ser conhecida como Prêmio Abram Goldstein, empresário nascido em Zelechow, Polônia, em 1913.